Meu nome é Ney Cesar Mânica, sou presidente da Cotrijal, de Nome Toque, Rio Grande do Sul. Estou aqui para parabenizar a Ascar pelos seus 65 anos de história. A vocês que contribuem muito para o desenvolvimento do nosso agronegócio, o nosso reconhecimento, a nossa saudação e um grande abraço de toda a família Cotrijal.